Vim mostrar pra vocês o que tem na maleta de maquiagem da Lara. A Lara acabou de completar 5 anos. Então vamos lá. Pra começar, vou mostrar esses pincelzinhos que eu comprei pra ela de sereia. Aqui tem uma paleta de maquiagem. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês que ela é muito fofa. Ela é assim. Óbvio que a parte de batom ela já destruiu. E aquela de glitter também. As outras até que tá tranquilo. Tem também essa de sereia que é bem feitio. Essa de estrelinha também que vem um batonzinho junto. Essa aqui foi uma das primeiras que ela ganhou. E ela é maravilhosa. Indico muito essa aqui pra dar pras crianças. A Lara não tem alergia, óbvio. Ela não é infantil, mas ela é muito boa. Tá toda detonada já, né? O que mais que tem aqui? Tem batom de picolé. Manteiga de cacau, que a Lara adora quando tá com a boquinha seca. Pra separar todos os batonzinhos. Quantidade de batom, gente. Eu compro aqueles kits que vem vários. Por isso que ela tem tantos... Opa, caiu. Então por isso que ela tem tantos iguais. Aqui é gloss. Um que ela ganhou... E um que ela ganhou de alguns kits. Aqui...